E aí galera, beleza? Aqui quem fala, eu Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje é mais um vídeo de como aumentar FPS, por que mais galera? Basicamente é o seguinte, eu já fiz mais ou menos por volta de uns 3 vídeos aqui no canal de como aumentar FPS E todos teve um feedback excelente, por que basicamente eu explico da maneira mais simples e correta do que deve ser E como aumentar FPS, e cada vídeo que eu posto galera, sempre tem uma coisa diferente, uma coisa inovadora Uma coisa que vai te ajudar de uma forma melhor, e nesse vídeo é a mesma coisa rapaziada Mas pra iniciar esse vídeo eu queria falar pra vocês que eu vou tentar fazer esse sorteio dessa WP Fogo Selvagem Mano, eu falei Fogo, só pra você ver, Fogo Selvagem, ela tá na faixa de 200 reais mais ou menos, tá? Se você quiser participar, é muito simples, véi Se esse vídeo bater 500 likes em 24 horas, você precisa fazer o seguinte, mano Você tem que deixar o like aqui abaixo nesse vídeo, certo? E escrever hashtag AWP e comentar por que que você deve ganhar essa WP Fogo Selvagem, beleza? E assistir o vídeo até o final, e ver os métodos, né, pra ver se vai funcionar com você Se não funcionar com você, mano, assiste até o final, você me fala, você testa E aí, eu vou tentar trazer mais vídeos desse tipo pra vocês, pra tentar nivelar e ajudar toda a comunidade, beleza? Porque basicamente, galera, eu trago vários vídeos, entendeu? E cada vídeo tem uma espécie de diferente, mano Várias coisas, várias coisas diferentes que eu trago pra vocês que vai te ajudar E nesse vídeo de hoje, eu decidi trazer minha pré-configuração Como assim minha pré-configuração? Eu, galera, jogo CS já faz muito tempo, tá ligado? Então eu sei como é que funcionam as coisas do CS, pá Então a gente vai pegando muito a manha Então a gente sabe como aumenta o FPS Que nem, eu tô com 200 FPS aqui, mas tô com uma resolução Full HD, certo? Claro que você não aumenta o FPS você jogando uma resolução dessa, certo? Então tudo conta Uma coisa também que eu vou explicar pra vocês é esse fundo preto aqui, ó, o Novid Tem muita gente que acha que pode ser que seja besteira Mas esse Novid, até mesmo na partida, ele atrapalha, certo, galera? Então a gente vai ensinar como tirar esse fundo preto também Que não é uma coisa tão difícil, mas vou ensinar que é um método importante Vamos lá, galera, vamos lá, vamos deixar de enrolação, velho Bom, galera, tô aqui na minha área de trabalho aqui agora Uma coisa muito importante que vocês têm que deixar e claramente É o PC limpo e otimizado Como que faz isso, Dani? Eu vou deixar alguns comandos aqui na descrição pra vocês, beleza? Que eu costumo fazer Eu usava um programa que chamava Cclean Só que ele era muito ruim, mano Ele tava zicando o PC de vocês Então eu descobri que não precisa disso Você coloca o Windows R Você coloca aqui, ó, Windows mais R e vem Porcentagem, tempo e porcentagem, tá ok? Você dá um OK Vai abrir uma pasta, mano, com vários e vários arquivos, tá ligado, mano? Você pode dar Ctrl A, que é pra selecionar tudo, apagar tudo Isso aqui seria os arquivos, né? Que, tipo, são temporários no seu computador e pode tá pesando, tá? Aí você vai apertar Windows mais R de novo E agora, galera, com esse tempo você tira as duas porcentagens e dá Enter de novo Aí vai pedir um acesso pra você Você pode ver que tem pouca coisa aqui porque eu sempre costumo tá limpando, tá? E a mesma coisa aqui da outra, tá? E tem algumas pessoas que vão comentar Ah, Denny, mas isso aí é os arquivos temporários Quando você abrir os programas de novo, vai ter tudo de novo Claro que sim Mas, assim, tipo assim Quando você tem muitos arquivos temporários Isso acaba pesando o seu computador Se você tem, por exemplo, só o do CS Fica mais fácil e não dá lag, tá ligado? Bom, galera, após você fazer isso Você clica com o botão direito do seu mouse E vem em painel de controle da NVIDIA, beleza? Após carregar, guys Uma coisa que vocês vão notar é vir aqui, ó Gerenciar configurações em 3D A minha, galera, a minha placa de vídeo É da NVIDIA, certo? Mas se você tiver uma da AMD aí É quase a mesma coisa Só que tem uma interface um pouco diferente, beleza? Tem algumas configurações que vocês podem ligar aqui Tipo, vou te dar exemplo aqui, ó Modo de gerenciamento de energia Você pode colocar aqui, ó Preferência por desempenho máximo, certo? E quer ver, ó? Tem mais também aqui por perto Deixa eu te mostrar pra vocês aqui Aqui, ó Filtragem de textura Você pode colocar também aqui, ó Deixa eu carregar Alto desempenho E você aplica isso aqui Só essas duas opções, rapaziada Porque, tipo assim Tem muita gente que fica ensinando vocês Fazer isso, aquilo, aquilo, outro Aquilo, outro, aquilo, outro E acaba que não ajuda em nada E pelo contrário, tá, mano? Só atrapalha, mano Só atrapalha Você pode vir cá também de vez em quando, ó Use as configurações de imagens avançadas em 3D Você pode colocar aqui, ó Usar as minhas preferências com em fase Em fase, em desempenho, tá ligado? Você pode aplicar Então só aí você vai estar dando um boostzinho Aí no seu PC, certo? Fora isso, mano É sempre manter o PC atualizado, tá ligado? Vocês podem vir aqui também em configurações Opa, quase que eu desligo o computador Vem em configurações, certo? Atualização e segurança Você vem em Windows Update Verifica a atualização Deixa seu PC atualizado, tá, galera? Que é muito importante Isso aí parece que não é Mas é muito importante Isso ajuda bastante No desempenho do seu computador, certo? Olha lá Tem coisa, mano Atualização Inteligência de sistema De Windows Defender, tá ligado? Então vai estar dando atualizada E nisso aí Tudo bem, mano Agora você vem aqui na Steam, tá, galera? Você vem aqui na Steam Vem no CSGO Botão direito No CSGO Propriedade E aí, mano Eu uso apenas alguns comandos Eu não gosto de poluir essa aba Porque toda vez que eu polui Sempre causa lag Causa algum BO Entendeu? Então eu costumo utilizar apenas O simples comando de Alô Try Party Software Pra gravar, entendeu? E mais FPS Max 0 Que é pra deslimitar o FPS E o No Video Vou deixar tudo aqui na descrição Pra você ativar a opção Do No Video, guys Você precisa vir em Arquivos locais Procurar, certo? Aí vai abrir a pasta Aqui pra nós Você vem em CSGO Você vem em Panorama Certo? Em... Aqui, galera Vai ter uma pasta Escrito Vídeos Tá vendo que eu renomeei ela Pra A, S, D, A Eu coloquei um nome aleatório Tá ligado? Mas você pode colocar Qualquer nome que você quiser Você renomeia uma pasta Que vai estar aqui Que vai estar escrito Vídeos Entendeu? E aí você vai estar Ganhando acesso Basicamente A essa tela Assim, ó Bem... A tela, digamos que Preta, né, mano? Você não precisa É... Né? Basicamente fazer nada Somente colocar o No Video E renomear aquela pasta Lá e você vai estar Com esse negócio E uma coisa que eu quero falar pra vocês Que aumenta muito Muito, muito, muito O desempenho de vocês Tá, galera? Vocês veem aqui também Uma configuração Muito interessante De resolução É botão... É aqui, ó Menu de configurações Tem muita gente Que joga em 1024 Tá ligado? Tem muita gente Que joga em 1024 Eu vou passar pra vocês Uma resolução aqui Muito boa Tá? Tipo assim, galera Se vocês jogam Com a qualidade da textura Dependendo do seu PC No máximo Não faz tanta diferença Você acredita? Se você colocar no máximo aqui Talvez fique até melhor Então dá uma testada Entendeu? Dá uma testada Se você colocar no alto aqui Detalhes de modelos E textura Porque pode estar Aumentando o FPS De vocês assim Em alguns quesitos Tá, galera? Não é que vai aumentar não Tá, mano? Porque não faz sentido Aumentar o gráfico E aumentar o FPS Certo? Mas basicamente É o seguinte, mano Alguns PCs Trabalham com várias Placas de vídeo Diferentes E tipo assim Cada placa de vídeo Tem um modo de trabalhar De uma forma diferente Quando você Usa um estresse maior Para ela Acaba que ela Tem o melhor desempenho Entendeu? Então, galera 4x3 É uma resolução Muito interessante De vocês utilizarem E eu poderia recomendar A 16x10, galera Essa resolução aqui 16x10 A 720 Não tá aqui salvo Aqui Mas a 720x720 Que é uma resolução Muito gostosinha De jogar Aumenta o FPS E vocês conseguem Um desempenho muito bom Aí vocês vão utilizar Essa resolução aqui 1150x864 Tá, galera Essa resolução Olha aí pra vocês verem Vou te dar um Deixa eu carregar aqui Olha aí pra vocês verem A diferença Que essa resolução ficou Peraí que desligou a tela aqui Desligou a tela aqui, manito Desligou a tela aqui Olha a diferença que ficou Tá ligado, rapaziada? Eu tava com 200 e pouquinho FPS Agora o meu FPS tá Mano, batendo nos 300 Deixa eu ver se eu deslimito aqui Que eu acho que tá limitado, mano Tá limitado Eu acho que no lobby Ele consegue limitar Só a 300 FPS Tá ligado, rapaziada? Mas vocês colocando Esses comandinhos assim Fazendo tudo que eu expliquei Mano, vai dar Dando um burst Muito cabuloso Nos seus PCs Tá ligado? Vocês vão ter uma melhora De desempenho Extraordinário Tá? Guys, mano Então essa foi minha configuração Espero que vocês tenham gostado Eu sempre fico limpando Meu PC Pra deixar meu PC Sempre otimizado E bom pra jogar Com CSGO, mano Se você Se esse vídeo te ajudou De qualquer forma Se você assistiu até aqui Comenta assim Hashtag DNX100K Beleza? Pra gente bater 100 mil inscritos E a gente alcançar as metas Aí do DN Certo? Se inscreva no canal Deixa o like Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Pra todos vocês Valeu Falou E foi E foi Um grande abraço E foi 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 Obrigado.